Entre os dias 12 e 14 de junho, o Feirão Caixa da Casa Própria acontece em Salvador, Belo Horizonte e Goiânia. Além de fechar financiamento, o cliente também tem a opção de fechar o consórcio. Em que possibilidades o consórcio é um bom investimento? O consórcio é um bom investimento normalmente para o cliente que planeja a compra antecipada, que ele está se programando para comprar o imóvel, mas ele ainda não se decidiu pela compra. Porque o consórcio tem uma característica que o crédito ele não consegue na hora que ele compra. Ele compra o consórcio e tem que aguardar ser contemplado. Então, normalmente se oferece o consórcio para aquele cliente que tem tempo, pode esperar um tempo para conseguir a carta de crédito, para usar o crédito para comprar um bem. Agora, o que muita gente não sabe é que a carta de crédito também pode ser conseguida no consórcio através de lance. E o lance faz com que o crédito seja antecipado. E os grupos do consórcio da caixa tem lances que fazem o cliente conseguir esse crédito e conseguir o crédito antecipado. Então, é muito interessante que ele possa vir no Feirão, conhecer o produto, conhecer um pouco mais, tirar dúvidas, perguntar sobre o produto, conhecer como é que é o lance, conhecer como ele pode acessar o crédito e assim ele vem e pode até fechar o negócio. Dando o lance, então, ele consegue tirar uma carta de crédito muito mais rápido? O lance é uma forma de antecipar a carta de crédito. Lógico que tem muita gente no grupo que também quer antecipar. Então, o lance fica concorrido. Mas procurando um gerente da caixa, procurando uma agência, um parceiro que vende o produto, ele pode ajudá-lo, orientá-lo, o cliente, a buscar a melhor solução no grupo adequado. E durante o Feirão, tem alguma novidade para quem está interessado no consórcio? Tem desconto. E não precisa vir no Feirão. Quer dizer, o Feirão é o ponto para conhecer mais o produto, conversar e fechar negócio. Mas se ele quiser, no Brasil inteiro, até 24 de junho, ele pode procurar qualquer agência da caixa que ele vai ter um desconto de 1% na taxa de administração. Muito obrigada. Lembrando que a cobertura completa do Feirão você confere na agência caixa de notícias, caixa.gov.br, barra agência caixa de notícias. Legenda Adriana Zanotto